Música Tá entre o Porcas e o Graviola Mas o Vendosa tá fechado Tá E o Vejarum está fechado e o Vendosa está quase E o Domingo tem o Venegão Música Pra passar cartão no evento Aí a máquina seria nossa Não, aluguel no dia Aí ela falou, não, não vou conseguir Mas eu peguei com certeza Vamos fazer a reunião do Fagulha Por mim podemos Reunião do Fagulha Reunião do Fagulha Aí precisa definir cartazes, banners e filipetas Que aí é um japa O Ciozac que tá na função da arte Mas dá pra fazer um japa que gosta de sal É, um japa urson Estamos só esperando liberar Aí na quinta-feira É, escola amanhã e tarde É, escola amanhã e tarde O Boccacione Calçadão Pós-TV Outras economias Com o Xingo Adriana Silva E João Passador Que é um professor da fé Aí o encerramento com a Clare e Renata Defina Performance e o tempo canta, o corpo conta Essa é a ideia Foguinho Fagulha Traços retos Sem luta curva É um diamante em chamas Da hora, mano A programação já está fechada e o trabalho apenas começou A galera está preparando os últimos detalhes e ninguém pode ficar de fora Chega mais Acompanhe tudo o que está rolando na produção do festival pelo Facebook